E o papo VIP do programa Bahia Motor de hoje é com o Sérgio Rabib, o presidente da CheckMotors do Brasil. Está ao lado de Sérgio Rabib, tem que falar de números, tem que falar de mercado, porque você é um especialista nisso, Sérgio Rabib. Eu tenho boa memória para números. Você é especialista nisso e como é que você vê essa reação do mercado brasileiro no último ano, digamos assim, e esse crescimento já assustador, já em 2018? É, o que acontece é o seguinte, o nosso mercado, ele era, antes, lá quando tinha inflação, ele era um milhão de carros por ano, na década de 90. Quando a inflação acabou, pelo fato da inflação ter acabado, começou a ter financiamento para carro. E o mercado, quando a inflação acabou, que foi em 94, foi no plano real, de 94 a 98 o mercado foi de 1 para 2 milhões de carros. Aí nós tivemos uma crise, teve a desvalorização do dólar e o mercado caiu de 2 milhões para 1 milhão e meio. E o mercado voltou a crescer, o mercado voltou a crescer. E aí o mercado voltou para 2 milhões em 2006 e ele foi crescendo, crescendo, crescendo e bateu 3 milhões e 600 em 2011, 12 e 13. Na época, todo mundo achava que o mercado brasileiro em 2017, 2018, estaria em 5 milhões. O que o pessoal foi projetando o crescimento, estava a 5 milhões. Aí o mercado desmoronou e ele caiu de 3 milhões e 600 para 1 milhão e 950. O mercado caiu praticamente 50%. A queda não foi igual para todas as marcas. Tem marcas que caíram mais, tem marcas que caíram menos e tem marcas que não caíram. Em 2017 o mercado cresceu 10% e esse ano o mercado está a crescer um 15%. O que está fazendo o mercado crescer no final do ano passado e nesse ano? A diminuição da taxa de juros. Quando a Selic estava em 14%, taxa de financiamento de carro estava muito cara, ao redor de 20, 22. Hoje a taxa caiu para 6,5% a Selic e a taxa de juros para financiar carro está em 12, 13, 14%. Baixou os juros, baixa a prestação. Baixa a prestação, sobe o mercado. Aí é automático. Esse ano o mercado vai crescer de 15% a 20%, vai voltar para 2,5 milhões, que é o número que ele fez em 2015. Estamos longe dos 3,5 milhões que ele fazia. De 2011, 2012. É. Esse crescimento vem basicamente da diminuição da taxa de juros e um pouco de crescimento de PIB, que o PIB deve crescer 2,5. O que acontece na Bahia especificamente? A Bahia, o mercado de automóveis em Salvador, ele emplacava em 2011, 2012, 2013, 6.500 carros por mês. Então tinha 6.500 soteropolitanos que compravam carro todo mês. Para você ter uma ideia, Recife mais Salvador era o mercado da Colômbia inteiro. Para você ter uma ideia, o Panamá inteiro emplaca hoje menos carros que a Bahia, que Salvador. Menos carros que Salvador. Salvador, a região metropolitana de Salvador hoje, é o terceiro mercado brasileiro. Uma força. Uma força. Aí o que aconteceu? Quando você pega o mercado voltou a crescer, o ano passado, quando você olha assim micro-regiões, o mercado em média cresceu 10. Recife cresceu 15. Salvador cresceu 9. Cresceu que nem a média nacional, mas cresceu menos que Recife. Rio de Janeiro caiu 10. Dez anos atrás, o mercado de Salvador era maior que o mercado de Recife. Hoje ele é um pouquinho menor. Salvador está emplacando 4.500 carros por mês, Recife está emplacando 4.800. Enquanto que antigamente era 6.500, 6.500. E dez anos atrás, era 4.000 em Salvador e 3.500 em Recife. A frota da Bahia está crescendo mesmo com 4.500 emplacamentos por mês. E cresceu muito quando a Bahia estava emplacando 6.500 carros por mês, que é metade da Colômbia e mais que o Panamá inteiro. Sérgio, vamos falar um pouquinho agora sobre esse segmento do T40, que é o SUV, que é o segmento que mais cresce no Brasil. Quais são as apostas de vocês nesse segmento? A JAC, nós não vamos mais trazer carro que não seja SUV para o mercado brasileiro. O SUV, o ano passado, emplacou 320 mil carros, SUV até 100 mil reais. Emplacou 320 mil carros, mais ou menos 28 mil carros por mês. É o mercado que mais cresce, cresceu o ano passado, cresceu o ano passado 25% e continua crescendo. Que o brasileiro, quando se anda nas nossas estradas, a vantagem do SUV é o seguinte, ele não tem medo de enchente, ele não tem medo de valeta, ele não tem medo de buraco, ele não tem medo de lombada. Realmente é um carro muito mais adaptado ao Brasil. Virou o queridinho do brasileiro. Exatamente. Então, nesse segmento, 80% da venda é automática, 83% para ser mais preciso. Então, funciona assim, nós com 300 T40 por mês, a gente era 6% desse mercado de SUV mecânico. Agora que com o automático, nós vamos vender mais ou menos 600 carros por mês, num mercado que é mais ou menos de 20, 25 mil carros por mês. Ou seja, nós já vamos ter uma participação expressiva. O que a gente tem no T40 CVT, que o T40 não tem, é motor 1.6 com duplo VVT, seja VVT na admissão e no escape, mais potência, mais torque, mais economia. Quais são os objetivos de vocês, além do T40? Porque pelo que você falou, vocês vão vir com muito mais coisas, inclusive segmentos maiores. É, nós vamos lançar o facelift, que é pequenas mudanças no T5, que nós vamos chamar de T50. Muda a frente, muda a traseira, muda o painel, muda o motor. Muda o motor? Muda o motor. Vira o motor 1.6 duplo VVT. Perfeito. Ou seja, muda bem o carro. Isso é daqui a três meses. Depois nós vamos ter o T80. O T80 é um SUV grandão. Ele é bem grande. Ele é do tamanho de uma Santa Fé. Ele é grande. Sete lugares, etc. Que nós vamos lançar em novembro. E nós temos uma picape, que na Bahia tem um bom mercado para picape, que a gente lança em janeiro do ano que vem. Então nós temos ainda três lançamentos esse ano. Para a gente encerrar o nosso papo VIP de hoje, aquela pergunta que não quer calar e que o programa Bahia Motor vai te fazer. Acabou o casamento com a Bahia? Não, não acabou o casamento. Eu gosto muito da Bahia. Meu coração é baiano. O que acontece é que o mercado mudou, o câmbio mudou. Em 2011, todo mundo colocava o mercado brasileiro para 5 milhões de carros em 2018. Está sendo 2 milhões e meio. Então o tamanho original da fábrica que a gente ia fazer, hoje o mercado não comporta. Não comporta. Tinha que fazer uma fábrica bem menor. Então a gente acabou desistindo. Nós vamos fazer a fábrica em Goiás. É uma fábrica muito menor, menos emprego. Sérgio, o casamento acaba, mas amizade não. É sempre assim o casamento de verdade. Amizade não, eu continuo. Nós temos um projeto social muito grande lá em Trancoso. Nós temos uma escola com mil crianças carentes, que eles pagam um preço muito subsidiado para ir para a escola. E a gente participa do projeto Neo-Jibá, das orquestras juvenis da Bahia. Ou seja, a gente continua com o coração baiano. E as concessionárias na Bahia? Na Bahia continua. Nós temos uma. Nós vamos provavelmente abrir uma concessionária que nós vamos nomear em Feira de Santana. Por enquanto, não tem mercado nas outras cidades. Para encerrar, tem 40 câmbio automático. É show. É um show. É show. É o carro mais moderno da China.